Primeiramente, oi gatedos! Segundamente, tudo bem com vocês? E terceiramente, hoje nós vamos falar do dia de finados. Antes de qualquer coisa, eu convido vocês a se inscreverem no canal, me seguirem nas redes sociais, Twitter, Instagram e Snapchat, Adriane Amantino, e também curtir a página lá no Facebook, facebook.com.br terceiramente, e assim vocês ficam por dentro de tudo que acontece, lembrando que no Snap e no Instagram eu sempre posto as historinhas legais lá, as fotinhas, as coisas divertidas. Bom, gente, hoje nós vamos falar no vídeo de um assunto que é tabu, né? Um assunto que é difícil a gente falar, mas na verdade a gente vai focar não tanto na morte e mais no dia de finados e como o dia de finados é comemorado, sim, porque em várias partes do mundo ele é comemorado, ele é uma celebração. Como começou essa história de celebrar o dia 2 de novembro, o dia de finados? Essa tradição religiosa começou na França no ano de 998, quando um abade de um mosteiro na França ordenou que os monges orassem pelos mortos, principalmente por aqueles que ninguém lembrava mais. Essa oração então virou uma tradição, foi ficando mais popular, até que o dia 2 de novembro ficou como o dia dos finados, dia seguinte ao dia de todos os santos. Então agora vamos descobrir como vários países diferentes comemoram o dia de finados. Na Índia eles celebram até sete gerações atrás e eles tomam banho em lagos e rios sagrados e eles oferecem preces e comidas para esses espíritos porque eles acreditam que nesse dia eles voltam. Na China é um festival que dura o mês inteiro. O sétimo mês do calendário lunar é quando os espíritos vagam pela terra. Para deixar esses fantasmas calmos, as pessoas queimam oferendas e deixam comida ao ar livre. Na Guatemala as pessoas fazem papagaios, as nossas conhecidas pipas, bem coloridos para colorir o céu, representando cada pessoa que se foi. Na Indonésia o dia dos finados é comemorado no dia 23 de outubro e tem o nome de Manene. Lá o negócio é um pouco mais estranho porque eles vestem os falecidos mumificados com vários tipos de roupas. Na Coreia do Norte é comemorado no décimo quinto dia do oitavo mês do calendário lunar. O que isso quer dizer? Não sei. Lá o dia de finados e o dia de ação de graças são comemorados mais ou menos na mesma época e o nome disso é Chuseok. Com certeza não é assim que se diz, né? É que esse Chuseok, Chuseok deles é o maior feriado e o mais importante. Então eles agradecem a fartura que receberam dos entes queridos que já se foram no ano que passou e eles comemoram essa fartura assim com os familiares mais próximos. Como se fosse meio que um Natal nosso, assim meio um dia de ação de graças mesmo. No Japão é comemorado no dia 15 de agosto ou no dia 15 de julho. O povo vai pra rua um pouco antes do sol se pôr porque eles acreditam que os espíritos voltam à noite e aí eles fazem o quê? Eles festejam, dançam, festejam. É isso que eles fazem. E deixei por último um dos mais conhecidos, né? Que a gente mais sabe, assim, que comemora mesmo, que é uma grande festa, o dia de finados, que é o México, que comemora no dia 31 de outubro ao dia 2 de novembro. Esse feriado mexicano, ele remete às eras aztecas, que daí se cruzou aí com o catolicismo e acabou virando o dia de finados. No México, o dia de finados é o dia de los muertos. E lá é uma grande festa, né? Eles fazem caveirinhas de açúcar, bebem, comem, dançam as músicas típicas. E eles acreditam que na época de finados, os mortos voltam pra visitar... Não, tá tudo bem aqui, ó. E eles acreditam que na época dos finados, os mortos voltam pra visitar os parentes que estão vivos. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo Curiosidades de hoje, pra tentar tratar de uma forma mais leve esse assunto que, pra gente aqui, na nossa cultura, é um assunto tão pesado. E a gente encara como um tabu. Você pode até pensar que não, mas para pra pensar comigo quantas vezes você fala da morte, quantas vezes você pensa na morte, e se você já pensou, assim, o que acontece quando você perde algum ente querido. A gente não pensa nessas coisas, até porque é meio baixo astral pensar nisso, né? Mas, às vezes, é interessante pensar nisso, porque, na verdade, é a única certeza que a gente tem na vida. É a morte. Por mais difícil que isso seja, isso vai acontecer. Independente da sua religião, do que você acredita, se você acredita em reencarnação, ressurreição, na morte, morte morrida. E aí, eu acho interessante, assim, a gente, quem sabe, às vezes, parar e refletir pra, talvez, conseguir aceitar um pouco melhor quando isso acontece próximo a nós. Por isso, eu fiz esse vídeo, pra gente ver que, na verdade, por exemplo, o Dia de Finados, ele é um dia que é comemorado em muitos lugares do mundo. Que é um dia festivo, porque muitas pessoas também acreditam que, quando as pessoas morrem, elas se livram desse universo pesado que a gente vive aqui. Mas aí, como eu disse pra vocês, depende a crença de vocês. A reflexão que eu deixo, que, independente de falar de morte, ou de pensar nela, ou de quando ela virar, a gente tem que valorizar a vida e aproveitar a vida, clichê, totalmente. Mas aproveitar a vida o máximo que a gente puder, enquanto estamos aqui, vivendo o dia a dia. Aproveitar as pessoas que a gente ama, dizer pras pessoas que a gente ama, que a gente ama elas. E aproveitar cada dia mesmo, como se fosse o último, pra quando isso acontecer, a gente ir, assim, de alma lavada e em paz, sabendo que a gente fez o nosso melhor pra nós, e pros outros, e pro mundo. Era isso, gente! Até a próxima terça-feira! Beijos de luz!